Eu sei que vai melhorar, vai sim Mas isso aí vai depender de mim E o pode vim, e o pode vim As coisas boas da minha vida Só cancelou as ruins Quem quer ser vetido ao invés Vem se flotar no meu jardim Só que eu já mandei avisar Que nessa letra nós vai se expressar E sabedoria e as palavras certas Com certeza nossa mente é blindada E mostrando a diferença Pra quem desacreditou Que nós não ia ter futuro Só não se esquecer do que eu te falo Gira que gira que gira meu mundo Tá demorando pra você girar Ai meu mundo vai dar vontade Eu vou falar pra vagabundo Ai que eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra ordinária Que eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra donzelinha Eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra vagabundo Ai que eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra ordinária Eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra donzelinha Eu não te quero e quero que tu chora Eu não te quero e quero que tu chora Eu sei que vai melhorar, vai sim Mas isso aí vai depender de mim E pode vir, e pode vir As coisas boas da minha vida só cancelou as ruins Quem quer ser vetida ao invés Quem se plantar no meu jardim Só que eu já mandei avisar Que nessa letra não vai se expressar E sabedoria e as palavras certas Com certeza nossa mente é blindada E mostrando a diferença Pra quem desacreditou Que nós não ia ter futuro Só não se esqueçam do que eu te falo Gira aqui, gira aqui, gira meu mundo Tá demorando pra você girar Aí meu mundo vai dar vontade Eu vou falar pra vagabundo Eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra vagabundo Eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra vagabundo DJ tripa e servo DJ tripa e servo DJ tripa e servo